Bom dia! Hoje, 12 de fevereiro de 2024, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal Brasil. Mais um vídeo trazendo mais uma explanação. A explanação de John Malcolm. John Malcolm. Ele escreve assim, entre aspas, Bom dia, professor Eustáquio. Minha família materna é composta por evangélicos fervorosos e vivem numa turbulência total em vários sentidos. Ódio, doenças e intrigas. E assim mesmo, vivem diariamente relatando que recebem graças do Senhor Jesus a todo instante. Eu, o único ateu na família, então falo a eles que, para viver da forma que vocês vivem, eu não faço nem questão de saber que divindades vocês adoram. Eis aí o recado de John Malcolm. Ele diz aí que a família dele, a família materna, é composta por evangélicos fervorosos. E é uma família que vive ali em ódio permanente. Além disso, intrigas e doenças. E mesmo assim, esses familiares fanáticos cristãos, dizem, mesmo com o ódio presente ali, intrigas e doenças, eles dizem que a família é abençoada por Jesus. E aí o John Malcolm vê aquele quadro na família, aquele ódio entre os familiares e eles ainda dizendo que são protegidos por Jesus. O John Malcolm, que é ateu, o único ateu da família, acha aquilo esquisito, não é? Como é que pode? Esses meus familiares aí só vivem brigando com ódio, um odiando o outro, com intrigas e cheios aí de doenças, e ainda dizem que são abençoados por Jesus. Aí ele diz, o John Malcolm, olha, eu sendo o único ateu na família, o único ateu, olha, eu quero a distância aí dessa divindade a que vocês aí recorrem. Ele diz aí para os familiares, eu quero a distância. Dessa divindade aí, a que vocês recorrem. Porque vocês aí, uma família desunida, só com ódio, intrigas entre si, e ainda mais, uma família que vive doente, é estranho, ele diz aí. Parabéns ao John Malcolm. E aqui é assim, todos os dias, gente, ó, trazendo comentários aí, ó, de várias pessoas. Escreva, ó, tudo aqui, ó, irá para vídeo. Então escreva, que colocarei aqui em vídeo, seu comentário. Muito obrigado.